Marcelo, bom dia. Bom dia. O que o senhor acha do case da Oi, atualmente, após as aprovações dos órgãos reguladores? Então, aprovações dos órgãos reguladores é algo muito amplo. Existiu aprovação com relação à venda da parte móvel para as três de telecomunicação aqui no Brasil. Isso muda as coisas? Para mim não muda nada. A negociação estava feita, não é aquilo ali que travava, não é aquilo ali que deixava a tese nublado, aquilo ali é mais um fator que, ótimo, está indo numa direção interessante para a Oi, resolve os problemas da Oi? Não. Deixa claro qual é o andamento dela? Não. Deixa claro como é que ela vai reagir naquela questão do BTG ser o controlador da Vital e ela ser uma prestadora de serviço? Não. Então, para mim, continua uma cacetada de dúvida numa operação que acabou de ter geração de caixa operacional negativa. Eu não vejo como uma coisa mais clara do futuro do mundo. Então, para mim, a gente tem uma continuidade do nublado que tinha antes, certo? Da questão de falta de visibilidade e para onde vai a operação. Eu continuo com a mesma opinião. Não acho que foi um divisor de águas o que aconteceu. Vi, diga-se de passagem, a reação que esperava-se que agora que passou a venda a ação vai reagir. Olha, acho que estavam equivocados, porque a ação não reagiu em nada, certo? Então, inclusive, derreteu mais um pouco. Eu não tenho qualquer interesse no ativo pela falta de visibilidade. Pode ser que dê certo, pode ser que dê errado, mas assim, eu invisto para justamente fazer a avaliação de uma tese de investimento, levar aquilo ali a médio e longo prazo e ver aquilo ali acontecer mais ou menos dentro da distribuição probabilística do que eu imaginava que ia acontecer. Ali na Oi não dá nem para imaginar. Então, para chutar, eu prefiro jogar Texas Hold'em, certo? Porque não vejo ali clareza de para onde estamos indo. Para mim, muda muito pouco. Não é como se eu esperasse que o Cádio fosse falar não, vão à falência que eu não quero saber. Então, não é como se fosse uma grande novidade, certo?